Michele Lima de Pelotas ganhou uma linda Honda HR-V. Roda aí! Agora ainda não tô acreditando que ganhei. Não caiu ainda a ficha. Foi ótimo, comecei a chorar na hora, me emocionei. Fiquei um sonho realizando. E você comprou pelo aplicativo. Como é que foi comprar pelo aplicativo? Foi fácil? Você conseguiu acessar tranquilo? Como é que foi essa compra? Foi bem fácil, normal. Só baixei o aplicativo e botei meus dados. Não tem assim muita complicação. O que você pretende fazer com esse prêmio? Minha casa própria. Foi o meu maior sonho. Uma hora a sorte bate na porta, como bateu na minha também. Consegui realizar o meu sonho.